E agora nós estamos no finalzinho do ano, lógico que todo mundo vai começar a se planejar para dar as prendas às pessoas que a gente ama. Essa época é muito boa e muito feliz, porém nós temos às vezes um certo probleminha. As pessoas acabam gastando mais daquilo que deviam. Só que nós temos muitos jovens que acabam usando indevidamente cartão de crédito, conta bancária, que é aquele famoso cheque especial, acabam se endividando porque não tem aquela prática em lidar com o dinheiro. E essas são as maiores causas dos descontroles financeiros dos jovens. Quem está precisando ouvir isso é o Teco. Por quê? O que aconteceu com o Teco? Sabe o que ele fez? Não. Ele pegou meu cartão emprestado, primeiro ele gastou o dele e tudo, né? Ele pegou o meu e falou assim, ó, preciso comprar uma camiseta nova. E eu emprestei meu cartão para ele e o cartão venceu. E cadê o Teco? Toda vez que eu vou na casa dele ele não está. Ele sumiu. Olha, eu estou muito bravo com o Teco, viu? Não, mas calma, a gente vai resolver isso. E você também vai dar dicas de como ele pode usar esse cartão, usar realmente cheque especial, mas de uma maneira controlada, de uma maneira ajustada. E presta atenção, porque você vai passar as dicas sobre jovens endividados, como a gente pode melhorar a situação para o nosso amigo Teco, viu? Com certeza. É, e você em casa também. Porque a gente sabe que esse aquecimento do mercado, lógico, que gerou uma facilidade de crédito. Isso tem um lado muito positivo, né? Todo mundo acaba podendo comprar aqueles objetos que necessita, conseguem equilibrar uma série de necessidades. Porém, nós temos um personagem novo nessa situação, que é o jovem. O jovem, ele está em destaque nesse mercado de empréstimo, de financiamento. E justamente por causa disso, acaba se endividando. Os cartões de crédito, sem dúvida nenhuma, são maravilhosos. Mas também são os maiores vilões desse marinheiro de primeira viagem, que é o jovem. Que às vezes não tem experiência nenhuma de pagamento, de respeitar prazos. E acabam se descontrolando com as dívidas. E lógico, quem acaba sofrendo com isso também é a família. Então, o jovem endividado é o nosso tema de hoje, que tenho certeza que vai auxiliar você que está aí em casa a melhorar essa situação com o seu filho ou com aqueles parentes próximos que são jovens e estão passando por isso. E nada melhor do que a gente receber uma pessoa que conhece mesmo do assunto. Eu recebo com muito prazer o consultor financeiro, senhor Marcelo Segredo. Muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz em ser convidado em participar do programa, Suzy. Principalmente porque é um programa voltado para a família. Perfeito. Que é sempre o objeto principal, o foco principal do nosso trabalho de educação financeira. E já fazendo um trocadilho, qual é o segredo pra que a gente possa dar essa liberdade para o jovem de ter o seu dinheirinho, de fazer as suas aquisições, mas de uma maneira controlada. Diálogo. Diálogo. Sempre muito diálogo. De que forma? É que assim, o dinheiro nunca foi motivo de diálogo dentro das famílias. E sim, sempre motivo de discussão. Sempre motivo de desentendimentos. Nossa, é verdade. Não, não faz parte da cultura do brasileiro fazer o orçamento mensal, controlar as suas finanças. Perdemos uma herança cultural dos nossos avós, que eram imigrantes italianos, portugueses. Na época deles, era muito mais difícil se ganhar dinheiro. O acesso ao crédito não era tão fácil quanto é hoje e eles conseguiram construir patrimônios. Nossa, isso tem tanta razão. Mas não é verdade? É verdade. Meu pai é imigrante português, era, né? Infelizmente ele faleceu. Mas eles conseguiam realmente fazer com que o dinheiro brotasse no sentido assim. Sabiam fazer a cadetinha, faziam aquele controle. Então, disse uma grande verdade. É verdade. Suzy, eu sou neto de italianos, meus avós paternos plantavam alfaces, hortaliças. Meu avô todo dia de manhã acordava cedinho, colocava tudo numa carriola, carrinho de mão, né? Sim. No interior é carriola, né? Em São Paulo é carrinho de mão. Colocava tudo lá num carrinho de mão, saía vendendo de porta em porta. Minha avó fazendo bordados, meus avós maternos, o avô era metalúrgico, minha avó copeira de hospital e todos eles conseguiram construir patrimônios. Por que as famílias de hoje não conseguem fazer o seu patrimônio, não conseguem ter reservas financeiras para emergências? Primeira dorzinha de barriga que dá, corre no banco e pega empréstimo. É verdade. É a questão da herança cultural que nós perdemos. Os nossos antepassados vieram aí de povos que passaram por grandes guerras, então eles não admitiam o desperdício. É isso mesmo. Eu me lembro muito bem, minha avó materna, nossa, não podia deixar um grão de arroz no prato. Nossa, como isso é verdade. E hoje o que mais se vê é o desperdício. Ah, não mãe, isso aqui eu não quero. Hoje eu não quero comer isso. Hoje eu não quero comer aquilo. E a mãe faz a comida, o filho pediu, ela vai lá, troca a comida. Não, filho, então come essa. E a outra vai para o lixo. Tem toda razão. Então são detalhes. Eu não estou, veja, eu não quero dizer que, de repente o pessoal em casa vê, né? Ah, mas esse cara aí, se ele teve uma infância onde o avó era durão, eu não vou ser assim com o meu filho. Não é isso que eu quero propor para quem está em casa não assistindo, né? Mas tudo tem que ter limite, tudo tem que ter regras. Você fazendo tudo que o seu filho quer hoje, não pense que está fazendo o bem dele. Você está fazendo mal para o seu filho. E é isso mesmo. Então como é que o pai e a mãe podem começar a fazer essa educação financeira para que esse jovem que já está endividado, que acabou usando indevidamente o cartão, enfim, toda essa possibilidade do mercado financeiro que tem auxiliado bastante, né? As pessoas adquirirem as coisas. Como é que os pais podem proceder? Bom, o pai tem que ser exemplo. Os pais têm que ser o exemplo. Porque esses jovens que hoje estão endividados, são jovens que cresceram vendo os seus pais comprando tudo no limite do cheque especial, no limite do cartão de crédito, comprando imóvel financiado, veículo financiado. Hoje, de 10 famílias que eu atendo diariamente, vamos dizer que eu atendo a 10 famílias diariamente, nove delas são com problemas de pessoas que financiaram o veículo e não conseguem mais pagar as prestações. Por quê? Porque não tem planejamento. Então, o primeiro passo aí é que a família sente, debata sobre o assunto de uma forma saudável, sem discussões, diálogo, uma conversa franca, aberta, pai, mãe e filhos. E todos partilhem do orçamento mensal, para que cada um tenha consciência de como pode colaborar para restabelecer as finanças da família e, com isso, recuperem a qualidade de vida da família. Falou tudo, porque é uma qualidade de vida mesmo, que acaba, como disse muito bem, sendo um dos fatos geradores mesmo de conflito, é a questão da dívida. Então, como é que nós poderemos fazer? Os pais que estão nos assistindo de agora para frente, sentar à mesa, pegar as contas, que são água, luz, telefone, colégio, como poderia ser feito? Exato. Tem um exercício que eu costumo recomendar para todos, que ele funciona assim. Cada membro da família, pega um pedacinho de papel, quem tiver acesso a computador em casa, faz uma planilha, da seguinte forma, coloca todos os dias da semana, de segunda a domingo. Com certeza, e disse muito bem, porque as pessoas se reúnem, conversam, planejam, e há uma união, num objetivo em comum, que é que as pessoas ali presentes consigam ter os seus prazeres, ter as suas necessidades básicas satisfeitas, mas sem prejudicar o todo. E lógico que os jovens, eles atribuem muita importância a essa diferenciação por suas posses, diante do grupo eles gostam de aparecer, e muitas empresas se aproveitam disso, viabilizando um consumo intenso através de uma facilidade de crédito, para a gente cada vez mais nova, mas muitas vezes despreparada, para poder lidar com essa facilidade deste dinheiro, digamos assim, mais rápido. É, um outro exemplo que é muito prático, né, para a gente comentar, é que é comum, a gente desvaloriza muito o dinheiro que nós ganhamos. Sim, de que forma? Vou te explicar. Olha, todo mundo está mais condicionado a gastar dois reais por dia e dizer, o que são dois reais? Vou tomar um cafezinho, vou gastar a criança na cantina da escola, que nossa, cantina da escola é um verdadeiro ralo para as finanças, se os pais não souberem lidar com isso, fica complicado. Mas assim, ninguém pensa em poupar dois reais por dia. Gastar é fácil, mas guardar dois reais por dia, no final do mês você guardou 60 reais. Perfeito. Não é verdade? Em um ano, 720 reais. Oi! Dona Suzy, oi Dona Suzy. Mas oi, como é que vai, querida? Não, boa tarde, não. Olha aqui o que tem nas minhas mãos. O que são isso? As contas? As contas, até na padaria do seu Joaquim, tem uma conta muito maior do que o que era para ter. Na mão de quem? Teodorico. Ele gastou tudo, Teco. Olha, então fique muito calma, porque estamos aqui com o seu Marcelo. Ele vai te explicar como você vai fazer... Ô, seu Marcelo, você vai me ajudar? Vamos, claro que nós vamos. Eu me peço 50 reais para me pagar uma dívida ali. Olha só. É assim que começa, não é? Tá vendo? Vai pedindo cada vez mais dinheiro para conseguir pagar as dívidas anteriores. Aí você vai virando uma bola de neve. Ai, Marcelo, explica para a gente, para o Teco e para a mamãe do Teco, como é que ele pode fazer para quitar essas dívidas. A mamãe do Teco vai ter que colocar o Teco aí no cantinho do castigo. Sim. Porque o Teco está mal acostumado com o dinheiro, viu, mamãe? Eu fiz errado mesmo. O senhor sabe que eu peguei os cartões de crédito e dei para ele. Afinal, eu quis emancipar o meu filho, mas não planejei direito, não. Hum, então agora você vai falar, é com o Teco, porque você vai planejar, segundo as orientações do Marcelo, como é que você pode fazer para auxiliar o seu filho a endireitar essas contas e a ser uma pessoa mais planejada. Qual seria o primeiro passo, Marcelo? Olha, mamãe do Teco e Teco, prestem atenção. A primeira coisa é colocar na ponta do lápis todas as dívidas que vocês têm. Anotar tudo. Haja lápis. Haja lápis, Teco. Haja papel. Mas inclusive aquela que ele vai na padaria pequenininha mesmo? Tudo. Tudo tem que ser anotado, tudo tem que ser programado. Certo. Administrar a família é a mesma coisa que administrar uma empresa. Então tem que ser levada a sério. As finanças familiares têm que ser levadas a sério. Anota tudo o que está gastando, programa para os próximos 90 dias todas as compras parceladas que vocês têm. Compra parcelada em cartão de crédito. Presta atenção, viu? De roupas novas, né, Teco? A mamãe mudou o visual, né? A minha mãe também. Minha mãe também. Eu fui na onda dela, viu? E como fazer para ter esse tipo de acerto, por exemplo, com o Marcinho, que o cartão de crédito do Marcinho está atrapalhado em decorrência disso, ele está endividado. Como é que ele tem que fazer? O primeiro passo, o que é? É se programar, saber quanto tem de dívidas, pelo menos para os próximos 90 dias. Tudo que for compra parcelada, crediário. E a partir disso, você passa a ter a noção exata se vai poder fazer algum tipo de acordo com alguém ou não, se pode fazer novas compras ou não. É certo nesse momento, principalmente nesses 90 dias, retirar o cartão de crédito e fazer com que ele só ande com a quantia necessária para o dia? Qual seria uma dica? A paralisação do uso do cartão de crédito tem que ser imediata. Está vendo, Teco? Para já. As empresas que cobram têm especialistas em cobrança contratados. Certo. E, na maioria dos casos, os consumidores não estão preparados, não têm conhecimento suficiente para saber negociar, saber impor-se perante uma cobrança. Sim. Exatamente. Ir até lá e mostrar que está havendo uma mudança na conduta e que ele vai receber, vai ser ressarcido sobre esses gastos. O diálogo, volta a falar. O diálogo é fundamental. Também não adianta a mãe fazer com que o filho pegue, ela reter todo o salário dele, porque senão vai estar sempre dependente da mãe. Nós temos que achar o equilíbrio. Achar esse equilíbrio, o senhor Marcelo, é que está difícil, dona Suzy. E como é que a gente prioriza o pagamento das dívidas? Devo, não nego e pago quando puder. Certo. Isso funciona, né? Com você menos, hein, Teco? Eu digo que esse ditado tem que ser um pouquinho diferente. Sim. Devo, não nego e pago quando você quiser receber. Por que isso? Porque cartão de crédito hoje, principalmente aqui no país, os cartões de crédito cobram as maiores taxas de juros do mundo. É verdade. As taxas dos cartões de crédito chegam a mais de 600% ao ano. Meu Deus do céu. Então, o consumidor, na hora de negociar uma dívida com um banco, tem que ter a sabedoria de negociar e pagar aquilo que realmente é justo. Ah, mas o meu nome vai ficar em restrição. Não tenha medo de ter o seu nome em restrição por um período. É até bom para você, para você se reeducar. Então, se você deve no cartão de crédito, vá e negocie. Se você deve mil reais num cartão de crédito, se você tem mil reais na mão, ofereça menos para o pagamento. 800, olha, eu tenho 700 reais na mão para negociar com você. Você quer 700 reais? Não, eu quero mil reais e esses mil reais eu vou te fazer em 10 parcelas de 120, que é o que as empresas costumam fazer. Seduzir o cidadão a pagar tudo de forma parcelada, onde mais juros estão embutidos. Ou seja, além dos juros que já fizeram com que aquela dívida chegasse em mil reais, seduzindo o cidadão a parcelar aqueles mil reais em 10 parcelinhas de 120, mais juros estão embutidos. Isso é um péssimo negócio. Ou seja, não refinancie dívidas. Ah, certo. Então, a melhor atitude, qual seria? É quitar à vista. À vista. À vista. Da mesma forma que o cartão de crédito quer receber o dinheiro, você também quer pagar. Só que não pague da forma que lhe impõe as coisas. Certo. Tá? Essas ameaças que fazem, muitas famílias acabam cedendo as pressões que os bancos fazem. E é verdade. Por medo. É verdade. Que liga lá aquele cobrador chato, mal educado, olha, vou penhorar sua televisão, penhorar sua geladeira. Você viu que queria penhorar meu videogame? Pois é. Isso não existe. Não é assim que as coisas funcionam. Então, não adianta se apavorar com escritórios de cobrança. Então, vamos parcelar em 50 vezes a conta do Teco? É isso que ele está falando. Péssimo. Junta o dinheiro e paga à vista. É assim que se paga a dívida. Dívida se paga com o que se ganha e não com novos empréstimos. E dívida gera dívidas. Com certeza. Sem dúvida. E acha que é justo, por exemplo, o pai e a mãe, para auxiliar o filho que está endividado, emprestar esse dinheiro para aquele kit, esta dívida à vista, vão lá junto negociar com ele, porque evidentemente sendo um jovem, às vezes não tem a experiência necessária. E depois, como fazer com que este jovem quite a dívida com os pais, para que ele tenha este respeito com relação a emprestaram, mas, no entanto, eu devo, a partir de agora, me planejar e pagar os pais. Nesse caso, é válido. É válido. É sábio. Certo. Porque se economiza dinheiro. Porém, na hora de receber do filho, o pai tem que assumir o papel de um banco, de um cartão de crédito. Cobrar. Ser firme na cobrança. É, porque ele me enrolou. Seu Marcelo, nós tínhamos, dona Suzy, uma dívidazinha pequena, que ele não me pagou até hoje. Ah, então. E não é que foi embora, isso mesmo, ficou. Tá vendo? Porque muitos pais, às vezes, acham que isso pode ser mesquinharia. Ah, mas é meu filho. Não, não, não. É começar a treiná-lo a ter responsabilidade de quitar com as suas dívidas, porque ele gastou indevidamente, então ele vai ter que pagar, sim. Ah, mas eu sou pai, eu tenho peninha. De forma nenhuma, e se você não pudesse, o seu filho não estaria tendo que pagar a uma terceira pessoa? Então, isso não é mesquinharia. O Marcelo está nos dizendo que é válido, sim, porque se quita, você vai pagar menos juros, o seu filho vai pagar menos juros, não é verdade? Você vai fazer um acerto e, no entanto, todo mês, num dia determinado, o seu filho deve pagar. Então, é válido, sim, o pai chegar lá e falar, hoje é o nosso dia de acerto daquele dinheiro que eu te emprestei para te auxiliar. E o pai põe juros também ou não põe juros? O que que acha? Olha, o pai pode até colocar um jurinho aí, só para o filho aprender que se fosse com o banco, o banco seria impedoso com ele, como é, na vida real, e realmente o pai tem que ser duro nessa educação do filho. Porque aquilo que o pai não ensinar, a vida vai ensinar. Ah, e cobra muitos outros juros. E os juros são muito mais caros. Não é verdade? Sofre muito mais. Então, vocês vejam quanta coisa a gente aprendeu neste diálogo que nós tivemos aqui com toda esta família maravilhosa, que eu espero que sirva também para você aí em casa. Quero agradecer demais, Marcelo. Sabe, você realmente ensinou vários segredos para que a gente possa viver melhor sabendo administrar as nossas contas e ajudando os nossos filhos a não serem endividados. Muito obrigada pela sua participação, Marcelo Segredo. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa e deixando uma mensagem para as famílias que nós realizamos palestras gratuitas de educação financeira. Ótimo! Em escolas, faculdades, igrejas, velórios, estou brincando. Sempre que formos solicitados, estaremos levando educação financeira para as famílias. Nossa, excelente! E como é que as pessoas podem ter acesso a esse calendário dessas palestras? Ou elas podem se inscrever? Através do nosso site, que é o www.ongabc.org.br. E também dirimir dúvidas diretamente comigo, meu e-mail pessoal é o marcelosegredo.org.br. Nossa, maravilhoso! Olha que presentão de Natal você está tendo, hein? Já pensou você aprender realmente como administrar as suas contas, ensinar os seus filhos a administrar e planejar a sua vida financeira? Temos aí Marcelo Cerrado, embora seja muito bonito tanto quanto ele. Marcelo Segredo, o nosso grande consultor, nos ensinando, na verdade, como a gente pode lidar, principalmente agora no final do ano, a ter uma vida financeira muito mais sadia. Quero agradecer muito a você. Olha, mamãe do Teco, você também já aprendeu como você deve fazer, não é verdade? E agora já vou marcar minha primeira consulta com o senhor. O senhor pode nos ajudar, porque nós vamos precisar de ajuda, não é? Com você, todos nós precisamos, aprendendo sempre. Acho que a educação vai ser minha também, dona Suzy. Sem dúvida, você viu o que o Marcelo falou, a família é fundamental como exemplo. Agora eu vou rapidinho para o intervalo, vou conversar lá com o Marcinho, falar que vai ficar tudo ok com o Teco. Nossa, valeu, valeu, valeu. O Teco vai pagar tudinho, não é, Teco? E aí vai ficar tudo bem de novo, a gente vai ter paz nesta família. Ô Marcinho, ó, eu conversei com a minha mãe, né? E a gente vai pagar o que está devendo para você. Isso! Ah, muito bem, estava na hora já, viu? Olha, Marcinho, estou aqui com as dívidas todinhas do cartão de crédito, nós vamos fazer uma planilha para ver como é que nós podemos pagar, né? Muito bem. Para não ser, assim, uma coisa sem planejamento. Eu estava preocupado não em não receber, mas perder um amigo por causa de uma dívida, né? Ah, e é verdade. Ah, muito bem, é isso mesmo. Amor, sabe aquela planilha lá do dia a dia? Nós vamos fazer junto. Isso! Ver o que vai ser na semana, no mês e depois trimestral. Por isso você aí em casa também vai fazer. E todos nós juntinhos aqui no Família em Foco desejamos que vocês tenham realmente um bom planejamento familiar. Amor, sabe aquela planilha lá do dia?